E aproveito para apresentar a nossa oradora de hoje, que é a Eliana Teixeira. A Eliana é uma ecóloga marinha, vai falar de espécies invasoras marinhas. Ela é doutorada pela Universidade de Coimbra e atualmente é investigadora familiar no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Ela tem trabalhado com qualidade ambiental e conservação da biodiversidade de ecossistemas estuarinhos, corteiros e também marinhos, de forma a tentar revertir os impactos negativos das nossas especulações, das especulações antropogénicas, incluindo as invasões biológicas. E ao longo do seu trabalho ela tem tido uma estreita ligação com várias instituições, não só dos fundamentais, mas também a nível nacional e europeu. Esteve a trabalhar no Joint Research Center, um centro de investigação da Comissão Europeia, em Itália, e aí esteve a trabalhar muito de perto com a implementação de políticas ambientais, muito como na Diretiva Europeia do Quadro da Água e também na estratégia que tem a ver com as espécies marinhas. Hoje ela vem-nos falar sobre invasões biológicas em ambientes marinhos, no âmbito desta palestra é esse o tema que faz sentido, deste ciclo de palestras, e vai-nos mostrar um bocadinho do panorama atual, não só nos vasos europeus, como também contar-nos uma história recente de invasão aqui bem perto de nós, na ria de Aveiro. Isto para mostrar um bocadinho a importância de proteção precoce, que é tão relevante, e discutir a complexidade que temos atualmente na atuação rápida, que nem sempre é tão rápida como nós gostaríamos. Portanto, vou dar o palco à Eliana. Muito obrigada, Eliana. Obrigada, Eliana. É um prazer, depois de tantas sessões, muito giras, interessantes, em que eu também aprendi muito, hoje vamos molhar os pés na água salgada, e eu vou então falar de invasões em ambientes marinhos e costeiros. E eu decidi trazer para esta sessão uma apresentação que faz uma visão geral do Estado nos mares europeus, e depois vamos diminuindo de escala até Portugal, depois ria de Aveiro, até chegar a uma história de duas espécies exóticas em concreto. Então este percurso reflete também um bocadinho o meu próprio percurso com as espécies, trabalhar com as espécies exóticas, porque inicialmente este não era o foco do meu trabalho, ainda não é apenas este o foco do meu trabalho, mas na área da ecologia é muito difícil nós ficarmos a trabalhar apenas com uma coisa. Então vou passar a partilhar o meu ecrã, a minha apresentação, e espero que esteja em condições. E vamos lá. Eu sou, como a Elisabeth já disse, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, aqui na Universidade de Aveiro e do Departamento de Biologia, e decidi começar por este mapa, que é um mapa que eu acho bastante interessante. Mostra uma grande parte dos mares europeus, não todos, aqui não incluí por exemplo parte do Mediterrâneo e do Mar Negro, mas é uma visão bastante interessante do conhecimento atual do que é o impacto cumulativo de espécies exóticas invasoras em várias regiões dos mares europeus. Isto foi obtido com 81 espécies, daquelas que foram consideradas com maior impacto no ambiente, na biodiversidade neste caso, e depois com outros impactos que se estenderão a outras áreas, como eu vou depois mostrar. Os pontinhos mais escuros significam que há um maior impacto cumulativo, e os pontos mais claros significam zonas onde há um menor impacto, causado por espécies exóticas, e onde não há pontinhos, ou não há espécies exóticas que causem grande impacto, não quer dizer que não haja espécies exóticas, mas não causa um impacto relevante, ou então, e isto foi o que nós descobrimos com este estudo, há muito pouco conhecimento sobre isso. Estas espécies, estas 81 espécies exóticas, são aquelas que eram consideradas as mais preocupantes, digamos. Então, a intenção foi considerá-las para tentar perceber quais eram as áreas que efetivamente estariam mais críticas. Mas, se eu vos disser que, tendo em conta os dados da base de dados europeia de espécies exóticas, este número corresponde apenas a 10% das espécies marinhas conhecidas para a Europa. Segundo os dados publicados pelo Grupo de Trabalho da Comissão Europeia, que coordena a plataforma EASIN, estavam registados, com gérfices naquela plataforma, até 2018, 824 táxis exóticos nos mares europeus. Por isso, vocês podem ver que, muito provavelmente, estas manchas seriam ainda maiores se nós tivéssemos realmente o conhecimento mais apurado, não só da distribuição real e da ocorrência dessas espécies, como também do verdadeiro impacto que elas têm nos ecossistemas. E eu vou falar, ao longo da minha apresentação, da realidade nos mares europeus, em função daquilo que nós chamamos de processo de invasão. E vou ligar aos diferentes estados de invasão, aquilo que são também as opções de gestão que nós temos. Então, nós temos a chegada de uma espécie, não é? Num local, na fase de introdução, e essa espécie ou se adapta e consegue vingar, nem todas as espécies que cheiram no local conseguem vingar ou estabelecer-se, podem não reunir as condições, podem uma série de fatores que me peçam que elas estabeleçam. E podem colonizar essa área, essa nova área. Se tiverem sucesso, estabelecem-se aí. E se forem, encontrarem condições ideais ou faltas de, por exemplo, predadores, ou outras condições, elas podem inclusivamente dispersar-se e causar um grande impacto na área invadida. Ao longo desta fase, diferentes opções de gestão farão mais sentido. E no caso inicial, antes da chegada da espécie em local, o ideal seria prevenir. Mas para prevenir, nós temos de saber, por exemplo, como é que elas entram, onde é que nós podemos atuar, e o que é que está em risco de cá entrar, não é? Porque nós não conseguimos atuar sobre o desconhecido. Uma vez que chega à espécie e que é cá detetada, se está numa fase muito inicial, são poucos indivíduos, está bastante localizada, o ideal seria tentar erradicar a espécie do novo local. A erradicação, dependendo também dos organismos em causa, pode ser um processo complicado, até com questões éticas relacionadas, não é? Quando nós estivermos a tentar erradicar uma planta, é talvez diferente de nós tentarmos erradicar um mamífero. Depende de como é que isso será, pode causar, pronto, levantar outras questões. Mas o ideal seria, nesta fase, tentar erradicar as populações numa fase bastante inicial. Deixem-me ver. Não sendo possível ou não tendo a percepção de como isso ocorreu, nós podemos chegar a uma altura em que a espécie já está bastante estabelecida e nós podemos é tentar conter a espécie a determinadas áreas ou áreas onde causem menos problemas e na fase em que ela já está bastante dispersa, então tentar controlar e priorizar, sobretudo, por exemplo, proteger ou habitats prioritários mais sensíveis da ação dessa espécie ou, por exemplo, atividades económicas sensíveis e que essa espécie esteja a prejudicar, mas podemos fazer essas opções. Ao longo do tempo, obviamente, a área ocupada vai aumentando e a eficácia destas opções de gestão vai diminuindo e os custos vão aumentando. É por isso que na fase da prevenção é muito importante e nas áreas marinhas, em que nós muitas vezes não temos tão fácil perceção do que está do que no ambiente terrestre, porque nós, seres humanos, somos terrestres, não estamos dentro de água, muitas vezes a perceção chega a nos estar demais. É muito importante nesta fase, por exemplo, trabalhar com pessoas, grupos específicos, como os pescadores, os marinheiros, que estão num contacto mais direto e que podem perceber, por exemplo, alterações ou espécies com as quais não estamos familiarizados. Nesta fase é bastante importante. Mas existem várias vias pelas quais estas espécies podem chegar às nossas costas e aos nossos mares, não é? Por exemplo, através das águas de lastro dos navios, encrustadas nos cascos, através da troca de iscos, e se houver aqui pescadores criativos, sabem que existem alguns iscos, são novos que vêm de cá, que não são as nossas minhocas, e que são mais apetecíveis para algum tipo de pesca, e esses iscos, se forem abandonados na natureza, podem vingar, como é o caso de algumas espécies, por exemplo, poliquetas, aqui na Ria da Aveira e em outros locais. Mas, por exemplo, com a aquacultura, quando nós trocamos espécies, ou porque estamos a cultivar espécies exóticas por fim, ou porque com essas espécies que importamos de outros locais, podem vir associadas quer bactérias, parasitas, ou mesmo outras, largas outras espécies, nós podemos estar a facilitar a introdução. Outro dos modos, e este na parte marinha aqui na Europa é um dos canais principais de entrada de espécies exóticas, são os corredores, não é? Neste caso, por exemplo, a abertura do canal do Suez facilita a comunicação com o mar Mediterrâneo e a entrada de espécies exóticas. Estas vias foram caracterizadas, estão categorizadas, e facilitam, por exemplo, este tipo de ações direcionadas. Outro problema, um problema nunca vem só, não é? E então, recentemente, saiu na National Geographic as Tartigan, recentemente, já não é assim tão recentemente, mas pronto, teremos os dois anos que estivemos adormecidos na pandemia, e já estou neste mais recente, as espécies exóticas podem chegar através do lixo marinho. E nós temos ouvido falar imenso do plástico nos oceanos, as ilhas de plástico, e são vias privilegiadas de introdução de novas espécies. Qualquer passeio nas nossas praias, sobretudo na época do inverno, onde as marés e as ondulações são mais fortes, poderemos ver, as praias também não são limpas, podemos ver vários objetos, e muitos deles já vêm colonizados com espécies que normalmente não encontraríamos nas nossas áreas. Isto, por exemplo, foi um passeio de inverno nas praias da Costa Nova e da Barra, aqui na zona onde nós estamos. Isto permite-nos, por exemplo, perceber em diferentes áreas da Europa quais são os meios responsáveis pela introdução de muitas das espécies exóticas que nós sabemos cá estarem. E se nós virmos aqui na nossa região, aqui em Portugal, aqui na zona da Península Ibérica do Golfo da Buscaia, a navegação e as aquapulturas são responsáveis pela introdução do maior número de espécies exóticas nestas águas. Se formos aqui ao Mediterrâneo, por exemplo, ali para a parte mais este, vemos que o corredor, e neste caso é o canal do Suez, e a navegação são dois dos vetores mais importantes. Uma vez que estas espécies entram, como nós falamos, e a tendência, isto eu mostro, é um gráfico já antigo da Agência Ambiental Europeia, mas mostra para os diferentes mares a tendência desde 1949 até 2009 no número de espécies, e isto aqui só para as costeiras e até as estuarinas, zonas de transição, de águas salobras, nos diferentes mares. E a tendência tem vindo a ser a aumentar e estes números já estão ligeiramente desatualizados. Uma vez estabelecidas, as espécies exóticas podem tornar-se invasoras e podem ter grandes impactos na biodiversidade, e é por isso que nós precisamos de atuar. Não esquecer que muitas das espécies são introduzidas porque também trazem benefícios, elas não têm só impactos negativos, há espécies que são introduzidas propositadamente por algum interesse económico, muitas vezes para a alimentação. Mas os impactos negativos têm que ser avaliados, e neste caso, por exemplo, tem aqui uma fotografia de uma pradaria de ervas marinhas aqui na Ria de Aveiro, onde o projeto Biopradaria, que é um projeto de saqueia de correr, está a tentar perceber o impacto de uma minhoca exótica invasora, que é a arnícola, também muito usada para isco, que tem vindo a desenraizar estas plantas e a fragilizar estas ervas marinhas, estas pradarias que são habitats essenciais, por exemplo, para os cavalos marinhos. Para outros peixes, como berçários de peixe, por exemplo, contribuindo para melhorar os nossos estoques de pesca. Ou seja, há uma série de impactos em cadeia que depois nós temos vindos das espécies exóticas. E esses impactos, pois, podem fazer-se sentir, por exemplo, ao nível dos serviços do ecossistema, da economia, da saúde, e o exemplo mais recente é, por exemplo, a pandemia que acabamos de viver. Mas então, quantas espécies exóticas em ambientes marinhos? E gostei de usar em Portugal. Eu reponho aqui aquele mapa inicial dos impactos das tais 81 espécies mais preocupantes ao nível da Europa e algumas dessas espécies já ocorriam em Portugal ou já havia registros e este é o panorama que nós tínhamos. Mas nós olhamos para aquela lista e achamos que aquilo não deveria estar muito atualizado, não é? Porque para muitas das espécies nós não temos as geolocalizações. Não sabemos como se distribuem, quão abundantes são, como chegaram cá, se causam ou não problemas, não é? Um dos primeiros estudos sobre as espécies marinhas estuarinas listadas para Portugal continental, os Açores e a Madeira, que foi da Paula, de Lisboa, Paula Cheinho e de um grande grupo, registou 133 espécies exóticas nestes ambientes. Esta lista, no entanto, não vinha acompanhada das localizações destas espécies. E isto é muito importante para nós podermos, por exemplo, cheirar estes mapas de vulnerabilidade e até perceber, por exemplo, as tais áreas, os hotspots, não é? Os pontos quentes de impactos causados por esta espécie. Com uma aluna que eu tive de mestrado, a Diana Pinheiro, nós fomos tentar fazer uma pesquisa histórica de toda a bibliografia e a bibliografia aqui é entre aspas porque nós, hoje em dia, a bibliografia não é só os livros como era antigamente, não é em papel, mas temos muitas plataformas digitais que também têm informação bastante relevante, vamos falar delas mais à frente, e fomos tentar geolocalizar tudo o que nós conseguimos destes ambientes para Portugal até 2018, acho que já 2018 já não está incluído. E depois fomos tentar focar-nos na zona da Ria da Aveira, que era uma zona que nós tínhamos particular interesse, e um bocadinho também apanhamos algumas espécies de água doce, mas não era o nosso intuito. Então, nós conseguimos georreferenciar e obter dados para 92 espécies exóticas para todo o Portugal continental, as ilhas ficaram fora neste estudo, e 48 espécies exóticas na Ria da Aveira. Posso-vos dizer que destas 48, 27 espécies já estavam, já estão, constam do novo decreto de lei que saiu em 2019, e que foi atualizado em revista em 2019, e que lista algumas das espécies sobre as quais temos de ter mais atenção. Estas 48 espécies aqui na zona da Ria da Aveira, eu digo Ria da Aveira, mas nós consideramos o sítio, o novo sítio que vai ali na costa da zona da Maceira, da Praia da Vieira, de, ai agora estamos a falhar o nome, mas aquela zona da costa que é o novo sítio, que vai de cá de baixo da Maceira até lá acima, pronto, se alguém tiver aí eu já vos digo o nome do sítio. O sítio da Ria da Aveira e também a zona interior aqui do Voga. E estes são o tipo de grupos que nós encontramos, por exemplo, encontramos um parasita da enguia, encontramos umas espécies que eu já vos vou mostrar, alguns peixes, alguns bivaldos, umas minhocas, lagostim, muitas macroalgas, e isto foi o tipo de organismos que encontramos nestas. Fomos também estudar a evolução temporal, por exemplo, quando é que foram os primeiros registros, e porquê que isto nos interessava? Porque nós queríamos perceber a que taxa é que tem ocorrido estas introduções. Os primeiros 44 anos que havia registro era ao ritmo de 0.1 espécie por ano. De 85 ao ano 2000, entraram ao ritmo de uma espécie exótica por ano aqui na RIA. E nos últimos 16 anos, até 2017, entraram cerca de 1.4 espécies por ano. Ou seja, nós estamos a aumentar ou o nosso conhecimento ou efetivamente a taxa a que elas estão a entrar. Ok? E eu agora vou passar para uma outra história que é, depois desta visão geral, eu vou-vos contar uma história de como nós detectamos aqui na RIA duas espécies que não estavam listadas aqui para este local. Foram encontros casuais, efetivamente. São duas espécies de lapas, um gastrópode marinho, que vem das Américas. Uma vem da costa atlântica da América do Norte e a outra vem da América do Sul, das costas do Chile e da Argentina. Corria o ano 2019, eu já tinha de regressar de Itália, estava cá em Portugal, vou trabalhar já na Universidade de Aveiro e era inverno e estava um dia de sol muito bonito. E eu fui passear para a praia da Costinha, ali na Costa Nova, que é uma praia um bocado deserta, com os cães, com o cão de uma amiga minha, que quem for daqui de Aveiro conhece certamente, que é um cão que está sempre no Departamento de Biologia, o time, e a minha Dória e a minha Góia. E ao final do dia, eu estou sempre com os olhos no chão, apanhei as minhas conchinhas e encontrei uma concha que nunca tinha visto cá. E do meu conhecimento daquele estudo nos mares europeus, eu sabia que esta espécie já estava na Europa e eu achava que era uma crepidula. não me lembrava de haver cá em Portugal. Voltei para casa, mas guardei-a num pauzinho ao lado assim das minhas coisas para me irem embora e trazer. Só que um dos meus amigos deu um chuto no pontapé na concha e desapareceu quando eu estava para voltar para casa. Pois toda a gente à procura da concha e toda a gente maluca dizia, mas leva uma concha, não faltam conchas aqui na praia, leva uma qualquer. Mas eu precisava desta porque era a prova de que esta estava cá e eu não tinha outra prova. Quando cheguei a casa, efetivamente confirmei que era uma crepidula fornicada. É um gastrópole, uma lapa, que forma umas colónias de indivíduos empilhados, em que os mais adultos estão na base da colónia e os mais jovens no topo e tem uma curiosidade que é a sua estratégia reprodutiva, que é esta espécie, muda de sexo ao longo do seu desenvolvimento. Primeiro é macho e à medida que vai crescendo viram fêmeas na colónia. Por isso é que geralmente os maiores na parte base da colónia são fêmeas e no início da colónia na parte mais jovem e mais pequenas são machos. Também fiquei curiosa porque é que ela se chama Maria Crepidula Fornicata e um dia no campo encontrei este exemplar. Eu não sei se há professores de línguas aqui ou gente de línguas, nós somos quase todos biólogos certamente, mas quem souber latim sabe que fornic sem latim quer dizer arco e quando encontrei este exemplar percebi. Eu pensei que inicialmente era por elas estarem ou empilhadas umas em cima das outras ou por serem meio exarqueadas, mas era por causa desta disposição que elas se encontram. Se nós encontramos isto no ambiente, nós vemos que elas estão sempre empilhadas e podem aderir a diferentes organismos ou a diferentes substratos. Por exemplo, aqui está uma pedra, um pedaço de tijolo, um mexilhão, um berbigão, aqui está uma ostra e isto começou a nos interessar. Nós descobrimos que estas espécies em 60% dos casos estava aderida a espécies nativas de interesse comercial aqui na Ria. Decidimos montar um estudo para tentar perceber onde é que elas se distribuíam aqui na Ria de Aveiro e recolher várias informações, tentar perceber, por exemplo, de onde é que teriam vindo estes indivíduos, qual seria a sua via principal de introdução ou vias, se o seu estado de desenvolvimento era igual àquele que se conhecia no resto da Europa que já estava invadida, há uma série de parâmetros que achamos interessantes para montar um caso à volta desta espécie e aumentar o nosso conhecimento. Devo-vos dizer que são lapas e se vocês já tentaram tirar lapas das rochas das nossas lapas tradicionais sabem o quão difícil é e durante todas estas saídas havia lesionados. Estão aqui, está aqui a prova. Ao trabalhar com esta espécie começamos a encontrar um tipo um bocadinho diferente numa das zonas e começamos a achar estranho porque não formavam umas pones que estavam empilhadas de uma forma ligeiramente mais achatada e mais redondinho e aquela lamela que tem dentro do pé quando se tira o indivíduo também não era exatamente igual. Começámos a pensar será que há um morfotipo? Será que é? O que é que será isto? E fomos descobrir que afinal havia outra espécie aqui que também não estava registada. E descobrimos então que tínhamos aqui duas espécies uma que é a crepidula fornicata cuja primeira introdução na Europa já data de 1827 na Bahia de Liverpool e outra que é muito recente na Europa o único sítio onde tinha sido introduzida tinha sido nas Rias de Galegas em 2005 e nenhum outro sítio da Europa ela tinha sido registada. E nós então percebemos que tínhamos que tentar entender o que é que era esta nova como é que tinha chegado esta nova espécie. As vias principais de introdução destas espécies têm sido dadas como transporte marítimo diferentes formas de transporte marítimo e também aquaculturas quer doce quer mexilhão que são que vêm importadas de locais onde existem estas espécies e vêm contaminadas por isso a introdução seria inadvertida não é? Sempre inadvertida esta espécie. Não sei se conhecem a plataforma GBI que é a plataforma global sobre a informação sobre biodiversidade onde todos os registros de muitos projetos europeus mundiais colocam as suas observações e os seus dados e nos permitem perceber a distribuição das espécies e eu fui lá há uma semana ou duas atrás buscar os dados para estas duas espécies e realmente a maior distribuição é nas zonas onde elas são nativas na Crepipatela formicata na América na costa atlântica da América do Norte e na Crepipatela dilatata nas costas do Chile e da Argentina ali na América do Sul e na zona invadida neste caso na Europa vamos ficar na Europa como podem ver a primeira que já cá está desde o século XIX tem uma distribuição bastante ampla e a Crepipatela só está ali naqueles dois pontinhos aqui na nossa costa europeia e recentemente já vi que já estão também no Mediterrâneo Porquê que esta espécie nos suscitou interesse? Porque nós sabíamos e nomeadamente do lado esquerdo que vem este solo todo esse substrato compacto de crepídulas fornicatas de colónias é causa imensos problemas em alguns dos sistemas na Norte da Europa onde ela já invadiu e nós aqui estamos interessados porque nós temos uma atividade de marisqueio na Ria de Aveiro muito importante por exemplo ela compete com o habitat do Berbigão e aqui deste lado verificamos no nosso habitat no nosso sistema as Crepipatelas dilatatas aderiam especificamente aos mexilhões e nas Rias Galegas têm denunciado uma série de problemas económicos não só porque se aderem a muitas estruturas mas quando se aderem às grandes aquaculturas dos mexilhões que eles lá têm o custo económico é imenso porque a remoção é difícil danifica os organismos nos mexilhões que têm interesse comercial mas também prejudica o crescimento e desenvolvimento dessas espécies comerciais de interesse comercial vou-vos mostrar aqui um pequeno trecho de um vídeo muito bonito que a SPEC fez dos sítios de investigação de longo termo em Portugal há quatro um de montado um dos estuários o do baixo sabor e o da Ria de Aveiro e há um pequeno trecho de uns segundos que eu vou pedir que tenham atenção comparem o tamanho das colónias de indivíduos desta espécie exótica invasora com as duas espécies nativas aqui na Ria diferentes espécies exóticas com o comportamento invasor têm aparecido na Ria ao longo dos anos e os mariscadores que apanham o berbigão já mesmo têm vindo a sentir o impacto nos socos das espécies nativas como podem ver o tamanho daquelas destes destaques é muito diferente e ocupa não só competem por alimento mas também competem por espaço e uma das queixas dos mariscadores de uns colegas que estão a trabalhar com os mariscadores de berbigão especificamente revelaram que o peso numa das artes de pesca em que quando eles estão a arrastar o berbigão é tão grande desses organismos que começa a causar problemas e a atrasar-lhes o trabalho e a prejudicar nós ainda não temos a noção do nível do impacto no estoque não sabemos se isso acontece mas é uma das coisas que será interessante estudar o sucesso destas duas espécies tem muito que ver também com as suas estratégias reprodutivas elas geram muitas larvas e essas larvas alimentam-se em bolsas de ovos e só quando estão já não está a desenvolvimento muito grande então as larvas assim que se têm vida independente chamam velas é que elas se libertam é por isso que também que quando nós vamos fazer a remoção também temos que ter cuidado porque não só para não prejudicar e aqui estão os bancos naturais de mexilhões daqui da ria de Aveiro para não porque imagina se nós fôssemos estudar todos os mexilhões que contém indivíduos aderidos dávamos cabo metade da nossa população de mexilhão mas ao mesmo tempo não podemos estudar de qualquer das maneiras porque cada vez que nós libertamos e eu vou vos dizer que isto foi uma coisa que nós fizemos há pouco tempo cada um que libertamos estavam cheios de larvas e ovos então nós temos que recolher com muito cuidado para não deixar isto no ambiente vou vos mostrar também um pequeno vídeo por exemplo nas crepíduas quando estão em cima umas das outras quando se tiram as maiores vemos muitas vezes essas bolsas de ovos e vocês veem os milhares e milhares de ovos que aqui tem e isto são as larvasinhas quando se rompem das bolsas elas são muito bonitas parecem ser uns elefantes com uns cílios e são uns organismos muito interessantes que aliás como a maior parte das espécies exóticas significa-se em verdade há uns tempos nós decidimos porque estamos a fazer um outro trabalho em que também precisamos de tirar imensas fotos a pipa telas porque não há muita informação e aqui como podem ver é um banco natural de mexilhões na RIA e nós conseguimos coletar 231 indivíduos nesta zona e não encontramos espalhado em muito mais sítios é a zona para já que sabemos onde existe e destes 231 indivíduos só um é que não estava aderido a um mexilhão estava aderido a uma pedra por isso são a perceber o impacto que pode ter nas nossas espécies nativas aqui está a Beatriz a Carlota e o João que ajudaram neste trabalho e vou terminar a minha esta talk com um repto uma vez que estamos nos aproximando como a Elisabeth já disse da semana das espécies exóticas invasoras para falar um pouquinho do papel de ciência cidadã na prumática das espécies exóticas nós vamos antes disso vou-vos só mostrar vocês não sei se são familiarizados com a plataforma do iNaturalist que é uma plataforma que permita quem quer que tenha gosto pela natureza ter uma aplicação no telemóvel e ir registrando o que vai vendo a plataforma iNaturalist quando nós detectamos estas espécies fomos lá perceber se a comunidade que não necessariamente científica ou científicos mas que não trabalhassem diretamente com isto teriam detectado alguma coisa e verificamos que o projeto Sharks e Companhia em 2001 começou a detectar esta nova espécie noutros locais que nós ainda não tínhamos visto mais na zona da costa ok e vimos também que a primeira vez que a Crepipatela a Crepila formicata foi detectada tinha sido há quatro anos atrás já ou seja ainda antes de quando encontrei aquela concha na praia já dentro da Ria da Aveiro na zona da Mortosa aqui pelo Bernardo Duarte que é muito ativo e tem muitas espécies já registadas e isto para vos dizer que com esta aplicação nós iniciamos um projeto no âmbito da Semana sobre Espécies Invasoras que vai iniciar dia 21 de Maio e uma das atividades que nós temos propostas é uma atividade que vem no contexto de uma ação COS que é uma network de investigadores que existe a nível da Europa e que propôs a primeira bioblite europeia para espécies exóticas invasoras espécies exóticas no geral e não apenas invasoras então isto vai ocorrer simultaneamente em 12 países na Europa e Portugal abriu este ano e vamos começar pela zona da Ria de Aveiro o sítio deste ano vai ser o palco deste ano em Portugal vai ser a Ria de Aveiro temos o projeto Exótico PT vocês podem ir ao iNaturalist ou ao Biodiversity for All e procurar por este projeto e o que nós vamos tentar é registrar o máximo de espécies exóticas que existem na Ria de Aveiro porque nós sabemos que muitas daquelas que nós temos conhecimento estarão já espalhadas noutros locais mas ainda não conseguimos registros o que é que vocês precisam precisam apenas e aqui eu devo dizer que nós não vamos focar-nos só nas espécies de sistemas aquáticos mas vamos focar-nos em espécies toda a zona da Ria de Aveiro todos os ambientes da Ria de Aveiro desde as dunas às plantas terrestres aos anfibos tudo que caia dentro daquela abrangência de locais da Ria de Aveiro e habitais contigos vão ser considerados a única coisa que precisam trazer é calçado adequado se forem para a lama umas botas ela é móvel companhia boa eu aqui estou com o meu sobrinho a segurar um Dária Pinatifida que é uma macroalga invasora neste caso é em Boarcos não é cá na Ria e tentar informações sobre as diferentes atividades podem ir sozinhos com amigos ou podem juntar-se a uma das atividades que temos organizadas e pronto dou por encerrada a minha talk vou parar a partilha e muito obrigada Eliana muito interessante aprendi imenso porque o mundo marinho realmente não é o meu mundo ainda e podem deixar as vossas questões aqui no bate-papo ou se quiserem podem também levantar a mão para colocar questões oralmente eu vou colocar algumas que já tinha visto aqui vou-vos mostrar a primeira crepíola enquanto que ela procura que eu encontrei na praia Gordé para ter a noção do tamanho se quisem encontrá-la finalmente ah tenho aqui o Alexandre Cadigos pergunta-se em relação à costa do Algarve quais as espécies que causam impacto o caranguejo azul o caranguejo azul exatamente nós não estudamos especificamente as outras áreas de Portugal fizemos um levantamento de espécies já o referenciamos mas não fizemos mas sei que por exemplo existe o projeto NEMA penso que é o projeto NEMA que tem feito um trabalho muito bom na zona do Algarve tem inclusive um projeto no iNetless que podem seguir tem vários materiais e eles sim têm seguido várias das espécies não há só o caranguejo azul há alguns peixes já detectados uma série de organismos que podem causar problemas mas não tenho trabalhado perto com as espécies do Algarve eu acho que não está aqui mais nenhuma pergunta até a Cristina Vieira pôs o link para o projeto NEMA eu estava à procura dele mas ela se fosse a mim eu tinha uma pergunta enquanto pensam nas vossas perguntas eu posso perguntar se tu tens alguma noção da porcentagem de espécies que tem sido reportada como introducida que porcentagem é que tem impactos negativos já conhecidos que estejam a ser suscudadas é um bocadinho relativo porque nós por exemplo no caso da Ria de Aveiro nós tínhamos cerca de 48 espécies nós conseguimos detectar algum tipo de impacto ainda que mínimo e não muito grande em quase todas elas apenas para duas espécies é que nós não encontramos em nenhuma literatura alguma evidência de impacto claro que estes impactos são potenciais são maneiras pelas quais uma vez introduzidas ou evidências de outros locais ou evidências de que elas poderão ter esse impacto em alguma espécie nativa ou em algum processo ou mesmo na bioturbação por exemplo e alteração do substrato ou seja esses impactos sempre que havia alguma evidência na literatura científica de que aquela espécie poderia provocar algum impacto em algum dos habitats ou espécies ou comunidades que existiam na Ria nós sinalizamos e efetivamente apenas em dois casos não detectamos nada na literatura agora se todas elas efetivamente estão a impactar eu acho que na maior parte dos casos não estarão mas também sei que na maior parte dos casos nós temos ainda muito pouco conhecimento para ter uma verdadeira noção da magnitude dos impactos e depois também temos que distinguir o que é que são os impactos na biodiversidade e por exemplo neste caso naquela que eu mostrei os impactos potenciais nas atividades econômicas que também são muito relevantes mesmo dentro de uma área de Natura 2000 como é a Ria da Verde que é uma área para a economia local estas atividades de mariscais são muito importantes são colamentadas e o impacto nessas atividades também é importante de quantificar e tu referiste que há algumas pessoas a trabalhar com os pescadores até que ponto é que eles têm noção por um lado da introdução destas espécies que continuam a ocorrer e por outro lado do papel deles e de quanto é que eles podem contribuir para as prevenir para as detetar para as controlar eu acho que na detecção são bastante importantes nós vamos começar agora uns questionários específicos eu sei por exemplo o projeto o projeto COACH que é o projeto que trabalhava com o Berbigão aqui na Ria da Aveiro foi com quem temos estado em contacto eles têm sentido um aumento nas queixas do parte dos mariscadores principalmente de algumas das artes de pesca porque se vocês viram o tamanho daquelas colónias em relação ao tamanho do Berbigão arrastar é muito grande e depois é um peso muito maior e sentem que também vem mais de uma coisa e menos da outra por isso quando em que áreas é que isso está a acontecer qual é como é que tem sido a evolução disso nós a primeira cerveja informal que fizemos com alguns mariscadores eu tentei perceber se tinham conhecimento da espécie há quanto tempo estava cá e muitos ainda não tinham não se tinham apercebido ou outros tinham apercebido e diziam mas isso é mais ali na zona dos canais para quem faz o serás todo o tempo para nós não afeta tanto ou seja há muito trabalho ainda para fazer para nós termos a noção do verdadeiro impacto nas comunidades de estoques naturais das espécies nativas e também na atividade temos aqui uma pergunta da Isabel não sei se é bem uma pergunta ou se um comentário da Isabel Rovira que diz marimo provavelmente já ouviram falar uma espécie da moda de alga que receio venha a tornar-se invasora uma vez que é recomendado lavar com água da torneira e as suas partículas desprendem-se facilmente do marimo nem eu nunca ouvi falar mas é natural tu já ouviste falar mas vou ouvir não marimo não mas pode ser eu não sei de onde é Isabel às vezes há regionalismos por exemplo uma das também das dificuldades é que estas espécies exóticas também estão cá há pouco tempo relativamente há pouco tempo e os nomes comuns não existem aquilo que tradicionalmente entra no conhecimento da população e que nós sabemos comunicar e esta espécie neste sistema chamam aquilo e está cá há quanto tempo as pessoas também não sabem como comunicar que espécie é porque também não tem um nome para ela porque ela não existia nesse sistema até há bem pouco tempo a Cristina Vieira está aqui a escrever o nome se tu vires já se retenheces não não tenho mas vou apontar esta Cladófora desculpem Cladófora fica no bate-papo e depois fica salvo não me preocupe é eu depois vou é uma empresa de Aveiro que vende pois não estou a par Isabel obrigada de facto tal como com os outros grupos taxonómicos continua-se a ver a utilização de espécies exóticas às vezes forma um bocadinho descuidada e que tem potencial para se conseguirem introduzir e estabelecer e depois tiveram impactos e eu não há aqui mais perguntas não faço eu eu ia-te lançar um desafio porque nós temos uma longa área de costa portanto há muitas escolas que são perto da costa o que achas que pode ser o papel dos alunos na ajuda da detecção destas espécies e também mesmo em ações de controle sei que vocês fazem algumas ações de controle é assim nós ainda não estamos com estas aqui fizemos com os alunos fizemos aqui com esta mais recente encontrada porque nós fomos para o campo e sabíamos que ela estava confinada mais ou menos aquela zona e uma vez que nós íamos recolher muitos organismos para fotografar e fazer medições e uma série de outros usos nós achamos por bem retirar já que íamos e não ficaramos bem a deixá-los lá demorou muito tempo nem sei sequer se nos é permitido fazer isso pode falar se tiver aqui alguém do ICNF a dizer mas em consciência e sabendo que está cá era o único sítio depois de um ano de monitorização que se apenas encontrarmos sempre no mesmo sítio abaixo da ponta barra e nunca nos outros sítios que mostramos sabemos agora pelo projeto Charts e Companhias da Associação que na costa e eu já fui fazer os pompões onde eles saem e não encontrei ninguém por isso precisamos muito da ajuda da comunidade obviamente muitos olhos no chão é o que nós precisamos para ver para detectar precocemente estas espécies e estamos a tentar montar um caso como eu dir é quase um caso da advocacia em que nós temos que levar isto depois ao ICNF às entidades competentes e dizer isto é o que sabemos é o nosso papel enquanto comunidade e investigadores mas também precisamos depois de saber o que é que é possível o que é que é pretendido o que é que se deve fazer acho que é um dos grupos de trabalho que a INVECO deve promover agora brevemente para o próximo ano de atividade um grupo com muita composto por diferentes tipos de pessoas e que acho que seria muito benéfico para todos Isabel Isabel está a comentar que tem algum receio de lavagem e eu acho que sim não só espécies marinhas mas também espécies de água doce aquários é preciso ter muito cuidado com lavagens e a maneira como tratamos essas espécies de maneira que é fácil fragmentá-las muitas vezes e elas muitas vezes conseguem chegar a locais com água e estabelecer-se e depois às vezes tornarem-se invasoras e trazerem impactos negativos a vários níveis portanto tudo o que seja espécies e estou a pensar nas aquáticas porque estamos aqui a falar de aquáticas mas com os terrestres é preciso obviamente também ter cuidado tudo o que seja as espécies que nós utilizamos em casa e que exija algum tratamento de manutenção e que depois nós deixamos a água ou mesmo nos restos do aquário para o cano é preciso de extremo cuidado porque de facto as espécies aquáticas muitas vezes produzem-se por vegetativamente pequenos fragmentos e muito facilmente conseguem chegar a locais onde conseguem estabelecer Desculpa lá que se não é que eu pedir só para que eu formei o SNF e ela está no local de trabalho se eu puder repetir eu estava a dizer é que há uns tempos nós fizemos numa saída de campo precisamos de fazer várias medições e registros fotográficos desta nova espécie que nós sabíamos estar confinada apenas a um local ali na Ria de Aveiro e em consciência não conseguimos vir embora sem recolher todos os indivíduos com muito cuidado correndo todos os ovos limpando não deixando nada e deixando os mexilhões nossos banhos mexilhões intactos demorou muito tempo e pronto mas do ponto de vista nem sabemos se poderemos fazer isso legalmente remover espécies ainda que exóticas sem consentimento do SNF mesmo sendo uma espécie exótica muito precocemente detetada e que seria interessante perceber com as diferentes entidades e mesmo com as comunidades locais quais são quais são as medidas porque por exemplo estas espécies não estando na lista do decreto-lei também não têm um financiamento muito específico porque não estão listadas não são prioritárias mas em termos de ação rápida seriam aquelas onde nós poderemos ter o maior impacto no seu controle ou até a erradicação mas sim eu ia dizer-te o que é que nós costumamos fazer da parte das terrestres quando terrestres ou aquáticas de água doce quando detectamos espécies novas que não estão na lista e que não estão na lista tanto do nosso decreto-lei do 92-90-2019 como do Regulamento Europeu 1143-2019 costumamos alertar o ICNF eu pus aqui no bate-papo o mail do ICNF exóticas ICNF.pt para a presença dessas espécies porque as que não estejam na lista do Regulamento Europeu devem ser notificadas se tiverem potencial invasor e as que são que se sabe que têm potencial invasor mesmo que ainda não estejam a mostrar completamente invasor nos locais onde são detetadas e que não estão na nossa lista nacional de espécies invasoras também podem ser sugeridas para inclusão na lista das espécies invasoras em Portugal e portanto eu acho que é um papel de todos nós e mais vale prevenir do que remediar não é? como em tudo na vida e se detectarmos espécies com potencial invasor ainda não listadas devemos notificar as autoridades para que possam por um lado ter conhecimento disso as autoridades também não estão em todo sítio para saber onde é que há a situação precisam dos cidadãos para as detectar e para alufar e para que sendo espécies que realmente ainda estão numa fase de erradicação de se poder fazer ações que impeçam o seu estabelecimento que se consiga atuar e nós estou-me a lembrar por exemplo de um exemplo de uma espécie aquática que era uma espécie que ainda não estava quando nós detectamos cá ainda não estava na nossa lista nacional já está na lista europeia e portanto foi notificada a ICNF e hoje em dia ela já está na lista na nacional foi notificada a presença à Comissão Europeia porque é uma espécie que estava listada e que ainda não era dada para Portugal e foi tentado algumas medidas para erradicar apesar de não terem sido tão bem sucedidas como era desejável era uma espécie terrestre que nem sequer está ou na altura não estava nem na nossa lista nem na lista europeia uma bancária na zona de proteções no norte nós também alertamos o CNF e também se começaram a fazer esforços para tentar controlar mesmo não estando listada ou seja quando há espécies que ou são conhecidas como invasoras noutros locais com climas e com contextos semelhantes ao nosso e que já se sabe que podem trazer problemas ou espécies que quando são detetadas já têm um comportamento invasor e no caso desta Bacaris ela tinha claramente um comportamento agressivo e de dispersão apesar de ter sido detetada sem se ter conhecimento de uma espécie anterior nós também notificamos o CNF para que fossem tomadas medidas para a sua erradicação sempre possível eu devo dizer que há uns tempos quando nós começamos a trabalhar mais com estas espécies que há um estudo em França que diz para a crepídula fornicata que já cá está em Europa há mais tempo que eles tinham um grande problema e estava tentando perceber como é que poderiam remover aquelas grandes massas que havia nos seus canais e o problema era esta tal dispersão destas larvas o mexer ainda iria dispersar fazer dispersar mais rapidamente as populações e o que eles estavam o estudo mostrou que não havia um grande risco porque elas as larvas se fossem dispersas perturbadas muitas delas não vingavam o que para nós é um bocado esquisito porque o papel destas larvas é uma vez estarem nessa fase e se soltarem conseguirem vingar não sei se na crepipatela dilatada teria o mesmo resultado é um dos estudos que nós queremos também perceber porque por exemplo é importante perceber isso na parte da remoção se nós estamos a perder um tempo desnecessário ou se então temos que ter um cuidado redobrado nessa remoção isto são coisas que nós da nossa parte como investigadores podemos contribuir e depois há outras partes em que a população pode contribuir por exemplo a Associação Charcos detectou num local e nós agora adaptaremos a nossa amostragem para tentar perceber se é a mesma população como está e obviamente que isto é um trabalho da comunidade toda o Gonçalves tinha aqui uma bela questão como prevenir a propagação de espécies vegetais utilizadas nos aquários quando se muda a água dos aquários pois lá está depende depois se é água doce ou se é água salgada as espécies de água doce tratadas em água doce pois provavelmente conseguem sobreviver uma espécie de água salgada se for lavada com água doce e permanecer em água doce fora de um habitat provavelmente não consegue e vice-versa ou seja se trocarem o ambiente ou tudo elas provavelmente não conseguem resistir da mesma maneira agora se forem largadas nos ambientes ou lavados onde elas estão bem adaptadas aí elas pois vão à partida conseguem vingar e esses são cuidados que é preciso ter um bocado como nas terrestres não é? onde se põem as raízes eu diria nelas que fragmentam restativamente e que podem propagar os modos de remoção também tem que ser diferentes e nas espécies aquáticas sejam marinhas ou de água doce o cuidado tem que ser também eu estou a pensar por exemplo nas aquáticas de água doce como as helódias e os miriófilos e várias dessas que se fragmentam pequeninas e pequenos fragmentos conseguem dar uma planta nova eu diria para lavarem e não despejarem a água pelo cano ou têm sistemas de filtragem que não deixam os fragmentos passarem ou isso não existe normalmente nos nossos canos ou então não lavar e deitar a água pelo cano deitar a água no jardim ou na varanda ou o que seja que deixe os fragmentos secar totalmente sem os deixar chegar a locais com água ainda viáveis pois aí se possam estabelecer portanto se nós tivermos eu acho que estando à alerta é fácil pensar em formas de não deixar esses fragmentos chegar à água o problema é quando não estamos à alerta que facilmente esses fragmentos podem chegar à água mas muitas eu acho que a Cristina comentava aqui alguns que de facto há que referir a aquareofilia é um dos meios de introdução de espécies exóticas e é muitas vezes intencionalmente e muitas vezes com boa intenção de deixar o peixinho tão bonito vamos pôr-lo no laguinho porque ele cresceu ou porque vamos pôr-lo em liberdade mas o peixinho às vezes são peixinhos com grande vigor e conseguem sobreviver há uns que são tropicais e que chegam às nossas águas não tem importe mas de facto há espécies que se conseguem adaptar e depois estabelecer-se e começar a complicar as nossas espécies uma das coisas que a Cristina diz também e que à medida que nós vamos tendo consciência do benefício e do custo disto é que nos aquários o ideal é usar apenas espécies autóctonas ou espécies exóticas que não tenham potencial invasor e que saibamos que à partida se houver um escape acidental que não vão causar um grande problema aliás porque as espécies que estão listadas como invasoras não é legal vendê-las nem sequer para aquário e a Cristina falava aqui da importância de todos os cidadãos ajudarem e de facto é muito fácil nós pensarmos é da responsabilidade das autoridades mas as autoridades não estão no território todo e é muito difícil detectar espécies em muitos contextos diferentes e em todo o território portanto estes projetos como a Helena falou de ciência cidadã são cada vez mais importantes para todos podermos ajudar na proteção e em estar à alerta para estas espécies regar as plantas com água retirada de aquários eu acho que sim Isabel as plantas nos nossos vasos nos vasos não nas plantas que podem chegar a outros sítios pode ser dependendo do que é que se põe nos aquários não sei se às vezes não será muito contra as próprias plantas se não houver mais nenhuma questão nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo alguma questão podem colocar aqui eu vou deixar novamente o endereço da semana sobre espécies invasoras 2022 que vai decorrer 21 a 29 de maio são todos muito bem vindos por favor explorem as atividades que estão no site há atividades em todo o país Portugal e Espanha incluindo nas ilhas e que podem fazer muitas coisas diferentes desde ir para o campo ajudar a controlar alguma espécie invasora fazer mapeamento assistir a palestras online ver a divulgação que o site fazia nas redes sociais de muitas entidades portanto há muito por onde escolher explorem a Eliana já estou a deixar para falar e participa no bióglito que a Eliana referiu portanto na ria de Aveiro portanto individualmente registrando espécies exóticas e invasoras como também se quiserem juntar-se aos grupos que nós temos disponíveis no site eu vou levar a pôr aqui o link do projeto onde estão listadas as atividades que nós vamos fazer eu vou dizer uma coisa não precisam de saber quais são as espécies exóticas para participar nestas atividades o bom destas plataformas é que nós podemos ir passar um dia agradável dar um passeio uma hora um dia uma manhã uma caminhada e fotografar aquilo que nós vimos e decidimos por exemplo vou por este trilho e vou fotografar tudo aquilo que eu vejo neste fim de semana há por exemplo a bioblitz da flora de Portugal qualquer planta que vocês fotografe que vai contribuir para registar e aumentar o conhecimento da biodiversidade da flora de Portugal mesmo que não entre porque não seja exótica se for exótica e estiver na ria de Aveiro se o vosso passeio for nesta zona vai ser absorvida diretamente pelo nosso projeto vocês não precisam de saber qual é porque nós temos a lista nacional de espécies se houver alguma que não seja na lista e seja dada como nova se for identificada como uma potencial invasora depois engrossará essa lista por isso não se não fiquem inibidos de não saberem quais são as espécies exóticas o papel é só ter muitos olhos na estrada e onde contribuir para o conhecimento seja para a biodiversidade seja para uma melhor catalogação ou seja mesmo para aumentar o conhecimento das exóticas eu ainda acrescento não precisam sequer saber identificar as espécies porque as das plataformas e no caso do Biodiversity for All o iNaturalist o que acontece é que a própria comunidade que participa na plataforma ajuda a identificar e tem lá um botãozinho que vocês podem encarregar que a própria plataforma vai sugerir a espécie e depois vai entrar num processo comunitário de identificação e portanto mesmo que não saibam identificar é uma forma de começarem a saber identificar as espécies e de contribuírem para o conhecimento da dispersão e da distribuição destas espécies estava aqui alguém a Isabel estava a perguntar sobre o vídeo da rã de unhas africana ainda não está disponível não nós já enviamos para aspecto colocar no Youtube mas eles tiveram problemas na colocação das coisas no Youtube e ainda não está mas esperamos que em breve esteja e depois este também ficará e eu se não houver mais a Cristina está aqui por algumas das atividades que são do ICNF mas há muitas muitas atividades para escolher todo o país eu quero agradecer à Eliana muito obrigada foi muito interessante sobre a parte das espécies marinhas que aceitam um pouco e para a próxima sessão nós queremos connosco a Paula Graça das infraestruturas de Portugal para uma sessão que vai ter a ver com a gestão das invasoras nas infraestruturas ao longo de infraestruturas lineares e portanto serão muito bem-vindos nós faremos a divulgação depois mais perto se não houver mais perguntas eu agradeço a todos e do publicado a sessão obrigada e do Obrigado.